Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Então, hoje é 5 de maio de 2013, né? E nós vamos, então, falar nessa parte da aula que nos resta, um pouco da história de como é que nós, aqui da Universidade de Brasília, nos envolvemos com essa discussão do agente comunitário de saúde, formação do agente comunitário de saúde. E isso tem um pouco de acaso e de um pouco de estar preparado para que o acaso aconteça. É uma mistura de formação com oportunidade. Eu não sei se você ouviu falar do Maquiavel. Ele trabalha dois conceitos, né? Maquiavel, ele escreve um livro, O Príncipe, recomendando a um dos príncipes ou um dos monarcas lá da Itália não unificada que fizesse o processo de unificação da Itália. Mas, para isso, era preciso identificar no príncipe duas qualidades. Não bastava ter a sorte, que ele chamava da fortuna, e não bastava também só estar preparado, que ele chamava de virtu. Então, o príncipe precisava de ter a virtu e a fortuna. Eu acho que a gente tinha uma certa preparação e tivemos a sorte dos acontecimentos aí para que a gente se envolvesse nessa história. A preparação é a seguinte. Como a gente tinha comentado aqui antes de a gente começar com essa gravação, a partir de 1988, a Constituição brasileira mudou, ou seja, o país é outro. É uma outra era do ponto de vista da justiça e do direito. O ordenamento jurídico brasileiro muda de cima para baixo da Constituição em diante. O país passa a ter um novo ordenamento jurídico. E o que acontece aqui não é à toa que, então, o deputado, que era o presidente dos trabalhos constituintes, Ulisses Guimarães, chamou essa Constituição de Constituição cidadã. Por que a gente tem uma Constituição cidadã? Porque os direitos, eles passam a estar identificados, em particular, os direitos sociais, onde os direitos à saúde se inserem, e o de saúde bucal se inserem, os direitos, eles passam a ser inerentes à condição de cidadania. Basta você ser cidadão brasileiro, ou nascer ou naturalizar brasileiro. Você adquire os direitos da cidadania brasileira. Ou seja, o direito à saúde bucal, para ter direito à saúde bucal, não é preciso ter dinheiro no bolso. Para ter direito à saúde bucal no Brasil, depois de 88, basta ter nascido brasileiro ou ser brasileiro. Não há nada que exclua uma pessoa, caso ela se identifique com essa condição de ser cidadão, do ponto de vista jurídico. Logo, o Estado tem que estar preparado para responder como dever de Estado ao provimento das condições de realização desse direito. Certo? O aparelho de Estado tem que ser capaz de realizar esse direito. É um dever do Estado. E nós vamos ver que nesse contexto muda tudo. É a proposição do Sistema Único de Saúde, que aparece lá no artigo 196 da Constituição, no artigo 200. O 196 ao 200 é a saúde. O artigo 200 vai falar lá do Sistema Único de Saúde. Se não me falha a memória, é o 200 mesmo. Tenho quase certeza. E o Sistema Único de Saúde passa a ser proposto. Lembra que eu falei com vocês que a gente herda toda uma estrutura assistencial anterior à Nova República, construída num outro ordenamento, com outras noções de direitos. E no Sistema Único de Saúde, essa estrutura que foi montada na Previdência Social e foi reunida no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, no INAMPS, isso tudo é levado, transferido em 1990, isso tudo é transferido para o Sistema Único de Saúde. Então a gente herda aqueles esqueletos que o Fernando Henrique dizia. Certo? Coisa já morta, mas que pesa, e pesa muito. esse padrão de oferta que não se identifica com o SUS, não se identifica com a condição de cidadania da Nova República, essa situação, ela vai pesar bastante e ela vai precisar de ser reformada, reestruturada, reconduzida, é o processo que a gente chama de reforma sanitária brasileira, que até 1990 é um processo eminentemente legislativo e a partir de 1990 ele passa, continua sendo legislativo, mas ele passa a ser um processo executivo também, no âmbito do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde do país, secretarias estaduais e secretarias municipais. Esse processo de reforma vai ter uma progressão. O primeiro grande marco disso é 1996, quando se define a mudança no sistema de pagamento, como é que o nível federal vai transferir recursos para o nível estadual e para o nível municipal. Nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas aqui é criado o piso da atenção básica, o piso fixo e o piso variável, PAB fixo e PAB variável. E o PAB variável, o primeiro PAB variável foi Saúde da Família, Programa de Saúde da Família. Ou seja, o município que fizesse adesão ao Programa de Saúde da Família receberia na forma de PAB variável mais recursos federais para esse município. Era o jeito do Ministério da Saúde induzir a mudança na estrutura de oferta, no modelo de atenção do país. Mas o Programa de Saúde da Família, ele não nasce aqui, em 96, deste jeito. Aqui ele se torna a estratégia de reorganização da atenção básica. Mas ele nasce dois anos antes como Programa de Saúde da Família, PSF, em 94, e na verdade ele nasce em 92 como Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Acho que é 92 mesmo, estou lembrando. Vou checar essa data aqui. Ele começa através de um programa que era só Enfermeira e Agentes Comunitários de Saúde. Então você tem a figura da Enfermeira aqui e uma equipe de Agentes Comunitários de Saúde liderados por essa Enfermeira que é chamado de PACS. Em 94, você vai ter aqui a montagem de uma equipe com médico, enfermeira e auxiliar de enfermagem. para dar retaguarda a essa equipe de Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Essas duas coisas nascem separadas. Certo? Você tem a enfermeira que é a coordenadora do batalhão de Agentes Comunitários de Saúde aqui embaixo e a enfermeira que faz parte da equipe clínica. Está claro? Em 96, isso é modificado. Você tem a equipe clínica e os Agentes Comunitários de Saúde como uma coisa só. Ok? Mas isso aqui, o PACS, já tinha virado um esqueleto. Ou seja, em que pese saúde da família passasse algo implementando equipes com agentes comunitários, mas continuou existindo também essa modalidade de PACS que era só enfermeira com agentes comunitários. Certo? 94, 92, 94 e nós estamos aqui em 96 quando isso aqui vira estratégia e passa a ser uma coisa só em que pese preservar os esqueletos, inclusive o PACS como um esqueleto. Está claro isso? Mas o novo está aqui. O que é parido, do que é gestado, tem essa forma aqui integrada. PACS e PSF. A equipe de saúde da família é uma coisa só. Inclui os agentes comunitários de saúde. Tudo bem? A nossa história de saúde bucal da família, quando eu falo a nossa história, é a história nossa aqui no NB e de certa forma é a história brasileira. Por quê? porque em 1994 em 1995 nós aqui na UNB vamos produzir algo que a gente passa a identificar como saúde bucal da família. Como é que isso aconteceu? é claro que existia toda uma ambiência de inovações e essa ambiência nos atinge quando a gente se vê informado de que existe PACS, que existe PSF e tudo mais. Mas não é só o ambiente de PACS e PSF com médicos e enfermeiras que determina o que vai acontecer aqui com a gente. por quê? Porque tem a história também das pessoas aqui. E tem duas pessoas que são importantes nessa história nossa da UNB aqui. Por que eu estou falando da UNB? Porque esses anos aí, 95 em particular, esse ano é o ano das duas experiências pioneiras no Brasil. uma é a UNB e a outra é a Prefeitura de Curitiba. São as duas primeiras experiências de saúde bucal e PSF em Curitiba. Eu vou falar separado assim, daqui a pouco eu explico. Em Curitiba é saúde bucal e PSF. E aqui nosso é saúde bucal da família. Eu já juntei a coisa toda. Explicar as diferenças e os modelos do que aconteceu nos dois. Curitiba tem o pioneirismo de que? De que lá a rede de PSF foi implantada em 95. Não é na cidade toda, mas seguindo o que? Seguindo orientações de consultores que a cidade sozinha através da Prefeitura buscou mundo afora para poder orientar a reorganização do modelo de atenção em Curitiba. Curitiba é famosa por ser pioneira em várias coisas, principalmente no transporte público e na área da saúde não é diferente, é exemplar. Por isso que eu disse aqui, antes, no início, na hora da apresentação da disciplina, se a gente estivesse dando essa disciplina em Curitiba seria mais fácil. Não foi à toa que eu falei de Curitiba. é exemplar, a gente tem que prestar atenção, existe um esforço da Prefeitura de tentar desenvolver um modelo de atenção que seja um modelo inovado e um modelo orgânico àquilo que se pretendia com o sistema único de saúde. E a ideia de implantar o PSF em Curitiba, médico e enfermeiro em Curitiba, provocou a discussão de e a odontologia como é que entra aí? A resposta de Curitiba foi que àquele trabalho visitador existiria uma retaguarda em atenção básica da odontologia. Ou seja, o trabalho dos agentes comunitários de saúde, dos médicos e das enfermeiras não ficariam desamparados de uma retaguarda odontológica. Ok? Então a gente tem, digamos assim, uma frente do programa e no mesmo nível, no nível de atenção básica, uma retaguarda odontológica. Esse é o modelo cubano de PSF. Ok? Pelo menos naquela época era. Eu lembro que um pouco antes aqui, nessa época que eu estava fazendo meu mestrado, terminando meu mestrado, mas um pouco antes, em 88, eu estava fazendo a minha especialização. E naquela época a gente não tinha internet. Foi durante o meu mestrado que eu descobri a Bitnet, que eu acho que vocês nunca ouviram falar, e eu usava a Bitnet com um amigo meu que fazia doutorado na Inglaterra. Mas não existia ainda nem internet e a circulação de informação era muito restrita, no máximo era circulação em disquetes, e a Bitnet era uma coisa muito restritíssima. Então, as informações chegavam para a gente, a melhor das mídias era a fita VHS, filmado como um documentário de TV. Todo mundo tinha um bom de um aparelho de videocassete, quatro cabeças em casa. Eu acho que vocês nunca ouviram falar isso. Mas eu lembro o dia que eu estava em Manaus e comprei um Panasonic de quatro cabeças. Eu voltei para casa com um sorriso daqui até aqui. Mas era o que a gente tinha de tecnologia. E fita VHS, qualquer mídia analógica, quando você vai reproduzindo, ela vai perdendo qualidade. É diferente de mídia digital, que reproduz integralmente a matriz. A mídia analógica, não. Você vai gravando, não sei se já viram uma fita cassete da vida, você grava fita cassete num disco, regrava a fita da fita, ficou uma meleca. O som ficou horrível e vai perdendo muito. Então, eu lembro que quando eu estava fazendo especialização, chegou lá para a gente, no curso de especialização, uma fita falando da reforma cubana. Como é que era, como é que deixava de ser o sistema lá que eles estavam trabalhando com o Saúde da Família. Só que Cuba é outra história. Cuba não é uma sociedade livre, como a sociedade, como a gente costuma chamar as sociedades orientadas ao mercado, onde as pessoas escolhem onde querem ficar. Os médicos, os dentistas, os enfermeiros, no caso, aí, dentista não estava na história, eram só médicos e enfermeiros, eles tinham lotação por designação do Estado. Até mesmo, você estudava medicina por designação do Estado. não é esse negócio de escolho, fazer, porque eu gosto, nada disso. É claro que a qualidade do ensino é altíssima, a qualidade do serviço é altíssima e tudo mais. Mas, então, o modelo que Cuba fez a sua reforma do seu sistema de saúde para abandonar o modelo hospitalocêntrico, que tinha como base o centro da organização de tudo, o hospital, foi o modelo de saúde da família. E como é que era o modelo de saúde da família cubana? Era construir uma unidade básica de saúde e na parte de cima da unidade construir dois apartamentos, um para o médico e um para o enfermeiro. E mandava o cara ser médico naquela unidade e morar em cima dela. Quer dizer, é o tipo de coisa que não tem cabimento no Brasil. Está certo? Você não tem como obrigar o profissional estar lá e tudo mais, o médico, a enfermeira. Só que em Cuba a capacidade de enforcer obrigante do Estado, a capacidade do Estado comandar coisas é muito maior do que aqui no Brasil, do ponto de vista de reforma e tudo mais. Então, a nova, digamos assim, geografia da saúde em Cuba muda completamente. Você passa a ter unidade de saúde com um alcance muito grande. E a odontologia nessa história? é uma retaguarda, um serviço de retaguarda. Ela não está lá naquele centro de saúde da família. Não tem um terceiro apartamentinho que é a casa do dentista. Ok? No modelo cubano. Onde é que está o serviço odontológico? Lá no ambulatório de odontologia. Mas como é que faz, então? Manda o paciente ir lá no ambulatório de odontologia. Mas onde é que é a captação do paciente? No saúde da família. Onde é que se dá a identificação da necessidade? No saúde da família. E o trabalho do agente comitado de saúde tem uma fala de saúde da família, de saúde bucal, você tem um cuidado. Está claro isso? Então, ele não está na equipe de saúde da família. Ele está em apoio à saúde da família. Isso é desta forma, seguindo esse modelo internacional, que isso vai aparecer em Curitiba. Ok? Nós aqui tivemos uma história diferente no mesmo ano. As coisas estavam acontecendo no sentido de que existia caldo de cultura para isso. E aí a gente formulou de outro jeito. Primeiro porque a gente não tinha condições de uma prefeitura igual a prefeitura de Curitiba. A gente só é Universidade de Brasília, Então, a bala na agulha é outra. Não está lá. Aqui as coisas têm uma outra pegada. Segundo, então, quer dizer, não é uma prefeitura. Aconteceu com uma experiência docente assistencial. O que é isso? Um trabalho num curso de especialização que foi criado pelo professor Cordon. Então, o Rodolfo foi um dos alunos desse curso. Eu não lembro exatamente em que época. Acho que foi uma das primeiras turmas, não lembro exatamente qual. E o que vai acontecer? O professor Cordon criou o curso em 1993, se não me falha a memória. Eu cheguei aqui em 1994. Não. Ele criou em 94, 93. Eu cheguei em 94, era a segunda turma. E assim que eu cheguei, ele me convidou para participar da parte prática do curso. A disciplina que fazia o trabalho prático. E esse curso estava aqui na Vila Planalto, coladinho aqui com a universidade. E a parte prática do curso era visitar as famílias. Por quê? Porque existia uma pesquisa que anualmente tinha que voltar na casa das pessoas para colher dados. Essa pesquisa que o professor Cordon fazia com a professora Cristina, o dono pediatra, era com nascidos vivos aqui. evolução, medidas antropométricas, as coisas, condição de saúde bucal das crianças que nasceram aqui na Asa Norte. Então, se acompanhava uma vez por ano, se voltava nas famílias. Então, a atividade prática da disciplina incluía, entre outras atividades, incluía fazer essa visita para colher dados de pesquisa. e como estava lá, não dava, por motivo de pesquisa, não dava de jeito para abrir a boca das pessoas, olhar embora e tchau, que é isso. Ainda mais uma disciplina de saúde coletiva, pelo amor de Deus. A gente tinha que deixar alguma coisa para bem daquelas pessoas do ponto de vista preventivo e promocional. Então, junto da coleta de informações, a gente fazia uma rotina de escovação, de orientação e deixava escova, deixava pasta e tudo mais. Então, olha como é que as coisas são boas. Uma prática de pesquisa, um curso de especialização feito. Aí, no ano seguinte, nós saímos aqui, por enquanto, era só uma prática de pesquisa. Por enquanto, estamos falando de saúde por causa da família. No ano seguinte, o que vai acontecer? Nós vamos com a nova turma de especialização, que já é o terceiro curso, nós vamos para o Paranoá. E ao chegar no Paranoá, a disciplina prática passou a estar sobre minha responsabilidade completa. E na combinação das práticas com a dona Lourdes, lá no CEDEP, para preparar para a disciplina funcionar no ano seguinte, numa oficina que a gente fez, a gente resolveu que nós não faríamos só as famílias da pesquisa, do acompanhamento. Nós resolvemos o seguinte, nós resolvemos que nós íamos elencar um conjunto de famílias para que a gente pudesse fazer visita regular àquele conjunto de famílias. Como é que foram escolhidas essas famílias? Na época, o Cristóvão era governador e ele tinha acabado de lançar aquele programa Bolsa Escola. E para ele distribuir as Bolsas Escola, que hoje é o Bolsa Família, aquela coisa toda, para ele distribuir as Bolsas, ele precisou de um mapeamento de algumas cidades satélites. Para a sorte nossa, a primeira cidade que ele mapeou foi o Paranoá. E ele cadastrou todas as famílias, os assistentes sociais do governo, cadastraram todas as famílias para fazer um ranking das famílias do ponto de vista da pobreza, das necessidades e situações especiais. Entre elas, situações de deficientes na família, pessoas hospitalizadas, algumas situações especiais. Esse ranking classificou duas mil famílias como aptas a receber o Bolsa Escola do governo que depois nacionalizou, digamos assim, o nível federal encampou esse negócio e pôs na rua, está certo? Bom, não foi só isso, não, foi também os pardais, também foi invenção do Cristóvão que o Fernando Henrique, opa, um bom dia de ganhar dinheiro, um bom jeito de ganhar dinheiro e pôs pardal nas rodovias, radar nas rodovias todas. Então, assim, nós não tínhamos condição de trabalhar com as duas mil famílias. Aí sabe o que a gente fez? Pegamos aquela lista de duas mil famílias que estava classificado da menos pior até a mais pior, porque ali não tinha ninguém em melhor condição, está certo? Da menos pior até a mais pior, nós falamos assim, vamos pegar da mais pior para cima, ou seja, vamos pegar as piores das piores, nós temos o Perno que é para 600, vamos pegar 600 das famílias em piores condições. E foi assim que a gente começou a fazer as nossas visitas regulares. Por que que a gente teve a inspiração de trabalhar com a dona Lourdes no SEDEP para fazer a visita das 600 famílias em piores condições? porque nós não foi assim uma coisa iluminada, não. É o acaso que vai dando a chance. Nós batemos na porta do centro de saúde. Qual que era a moda na época? Levar a odontologia para o centro de saúde. Lembra que eu falei aqui na apresentação da disciplina que dentista em centro de saúde é coisa do SUS? Porque antes do SUS a moda ou era dentista no INAMPS ou dentista nas escolas. Dentista em centro de saúde, centro de saúde era o espaço da enfermeira. Não tinha muito dentista não. Raros os casos. Mas aqui no DF nós tínhamos por acaso dentista em centro de saúde. Alguns poucos. E a gente foi bater na porta do centro de saúde do Paranoá e falar assim olha, nós somos a universidade. Olha, nós estamos sonhando com a construção do SUS. Olha, nós estamos cheios de ideia e amor para dar. Olha, a gente quer trabalhar com vocês. Adivinha o que a gente recebeu? um sonoro de um não. Deixa quieto aqui porque fazer extração é mais fácil. Está claro? Então, nós seguimos a moda num primeiro momento. Fomos bater na porta do centro de saúde e batemos com a cara na porta. Ou bateram com a porta na nossa cara. Não, não, não. Não, não. E aí a gente falou, meu Deus do céu. E agora, né? Como é que a gente trabalha se o GDF, a Secretaria de Saúde, não nos quer? Não vamos deixar de trabalhar? Não, vamos. Vamos trabalhar sim. Aí foi que ocorreu. Espera aí. Eu vi aquela fitinha. Tem um trabalho domiciliar. Aí eu vi no Jornal Nacional que lá no Ceará, pastoral da criança, fazia visita de pesada, multimistura, não sei o quê. Pô, a gente pode fazer isso aqui direto, a gente pode ir direto nas famílias. Por que a gente vai parar no centro de saúde? Já tinha visto a fita de curva, já tinha visto a reportagem na televisão da pastoral lá no Ceará. Já tinha a informação de Pax e PSF como programas, ainda que marginais e pouco importantes até 96, como programas ministerial. Fala, peraí, tem um monte de elementos aí inspirando a gente. E aí a gente fala assim, não, vamos fazer o seguinte, já que o centro de saúde não nos quer, a gente vai inventar outra moda, nós vamos, com a ajuda do SEDEP, nós vamos nas famílias, porque a gente, como só dentista de especialização, chegar nas famílias fica complicado. Mas o SEDEP tem como identificar, e ele se propôs a isso, tem como identificar jovens em formação que a gente qualifica como agentes comunitários de saúde em saúde bucal, porque a nossa qualificação na época era exclusivamente pensando na questão da saúde bucal, a gente qualifica para estar junto com os alunos da especialização, os dentistas da especialização, fazendo essas visitas. Então a gente junta comunidade e curso de especialização, então não foi o GDF, não foi prefeitura, não foi nada disso, a gente junta comunidade e universidade para ir fazer o trabalho. Isso foi o que foi feito, isso criou um padrão completamente diferente, porque se o centro de saúde tivesse nos acolhido, a gente ia trabalhar no centro de saúde, como o Brasil inteiro, quem era avançadinho na época fazia isso, quem estava antenado nas coisas fazia isso, quem estava comprometido com o avanço da odontologia no sistema ônico de saúde era levar a dentista para o centro de saúde. Só que aqui alguma coisa aconteceu, como eu relatei, que nós ficamos sem essa opção. E pela felicidade da gente, para a nossa felicidade, a gente tinha a dona Lourdes, o SEDEP, como uma instituição que nos acolheu no âmbito do curso de especialização, com as atividades que a gente fazia. Na época a gente tinha aqui um programa chamado ProUni, não é o ProUni atual do governo, é o ProUni da Fundação Kellogg's, que financiava atividades dessa natureza. Então a gente tinha também um financiamento da Fundação Kellogg's para poder estar fazendo esse tipo de trabalho. E aí o que a gente fez? A gente fez o que está aqui. São esses slides aqui. Em 94, a gente começa a fazer um levantamento lá no Paranoá, discute com a dona Lourdes, faz uma discussão e tudo mais. Em 95, a gente desenvolve essas práticas. Em 96, a gente avança e comunica nacionalmente os nossos resultados pela primeira vez no Brasil. Nós temos um encontro da área de saúde bucal coletiva que é chamado de Enatespo. Ele acontece algumas vezes por década. Ele foi proposto para ser a cada dois anos, mas ele não tem essa regularidade, não. Ano que vem vai ser em Teresina, no Piauí. Ano passado foi em Belo Horizonte. Mas esses Enatespos, que já tem um número elevado de Enatespo, eu não sei exatamente o número que está o Enatespo, eles têm uma história antiga. no Enatespo de Curitiba de 96, no Enatespo de Curitiba de 96, além de ter acontecido o Enatespo, se fez o que se chamou lá o primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva. Como atividade do Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, tinha um curso de planejamento e programação. Esse curso de planejamento e programação foi oferecido por dois professores. Na verdade, esse curso foi dividido ao meio. Primeira metade uma coisa, segunda metade outra coisa. A primeira metade quem deu foi o professor Carlos Alfredo, que era um consultor da OPAS e que estava apresentando o que era o que a OPAS preconizava para o país em odontologia, que chamava modelo de inversão da atenção. O programa de inversão da atenção era o da época e que se fazia em escolas e fábricas. A inversão da atenção fazia em escolas e a empresa maior que trabalhou a questão da inversão da atenção foi a Usiminas. o trabalho da Estação Saúde do Carlos Alfredo em Usiminas apresentou um resultado de que tinha menos de um dente cariado por criança aos 12 anos que foi coberta por aquela estratégia que era chamada de inversão da atenção. essa foi a primeira parte do curso. A segunda parte do curso foi eu que dei e o curso esse slide foi preparado para essa apresentação. O que eu estou mostrando aqui foi o que eu mostrei em 1996. Exatamente. E foi claro que o curso foi maior do que o que eu vou falar aqui. Isso aqui é a parte rápida. Tinha outros slides aqui é só para mostrar a prática. foi a primeira vez que a gente falou de saúde bucal da família num congresso nosso aqui no Brasil. A convite de quem? Lembra que Curitiba foi a primeira prefeitura? Quem é que estava lá à frente do congresso e que me convidou para ir dar esse curso porque ficou sabendo do nosso trabalho aqui com a especialização? Foi o Samuel Moisés professor da Universidade Católica se não me falha a memória ou não sei se é da Federal ai meu Deus e ainda estou gravando tem que ver o currículo do Samuel direitinho ele era o presidente do Enatespo na época ou um desorganizador provavelmente o presidente ele ficou sabendo do nosso trabalho vamos apresentar isso lá no congresso tinha tudo a ver com os interesses de Curitiba na época que estava articulando da odontologia com o PSF em implantação lá então a gente foi levar a nossa experiência que a gente estava tendo prática num curso de especialização como integração docente assistencial claro só que nós apresentamos um trabalho diferente do que eles estavam fazendo lá os deles de muito maior alcance nós só com 600 famílias né eu mostrei para eles onde é que ficava o Paranoá com esse slide aqui do plano piloto tirado das páginas amarelas o Paranoá era só isso aqui naquela época não existia hospital não existia fórum não tinha projeto de expansão não tinha nada Paranoá era exclusivamente isso aí esta era a rua do Paranoá vocês já foram lá não? subiram? vocês vão subir vocês veem alguém já conhece o Paranoá? a rua principal do Paranoá vocês já passaram por lá gente? alguém aqui já passou por lá? tem a cara é outro Paranoá hoje tem subway hoje tem girafas hoje tem óticas de nis e lá vai ok? e tem tudo isso não é isso? o Banco do Brasil aqui você está vendo essa é a rua principal e o comércio raras as os comércios aqui que tinham dois andares essa é a rua principal avenida principal do Paranoá depois esses slides vão ficar à disposição de vocês depois que vocês forem a primeira vez lá provavelmente vocês vão dar um giro né? pra conhecer e vocês vão ver se parece essa vista maravilhosa aqui desse slide que apresenta lá no fundo o lago Paranoá a cantinha aqui a barragem que não parece direito os prédios aqui do congresso e do banco central né? essa vista maravilhosa hoje se eu me posicionar nesse mesmo lugar eu vou ver o fórum da cidade nesse eu não vou mais ver essa campina aí mas a administração o prédio da administração do Paranoá está lá mas esse barracão que era onde? era o barracão da UNB de Tapume né? esse barracão aqui onde a gente fazia algumas das nossas atividades além de ser no SEDEP também mas basicamente um barracão esse foi demolido hoje é uma pracinha aqui com brinquedo lá para crianças no mapa aqui está a administração aqui está o barracão o SEDEP fica aqui tá? SEDEP fica aqui aqui aqui? não oi 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 o SEDEP é porque ele cresceu Paranoá é mais do que isso o SEDEP está aqui ou está aqui? um dos dois quadra 11 quadra 11 está aqui é porque ele cresceu agora tem mais um monte de quadra para trás ele fica bem aqui cresceu né? quadra 11 mesmo bom aí você fala ó professor não falaram que o centro de saúde se negou a trabalhar com vocês na universidade tudo que negócio é esse de ter atendimento não o centro de saúde generosamente generosamente sem ironia cedeu para a gente o espaço do centro de saúde aos sábados para que os alunos do curso de especialização pudesse pelo menos tratar a boca daqueles voluntários no trabalho de equipe não tinha sentido o cara falar de saúde bucal com a boca toda detonada né? então a gente também fez o tratamento né? utilizando dos recursos do centro de saúde onde é que fica o centro de saúde? continua até hoje aqui ó centro de saúde está aqui né? quando a gente fala lá do PSF está com a 18 está com a 18 aqui o PSF está com a 18 aqui ó certo? o professor Adriano falou que pertinho do outro né? ah detalhe por incrível que pareça esse aqui sou eu tinha cabelo usava óculos era magro tá? esse aqui também sou eu esse cara sou eu tá? não tem nada a ver né? mudou totalmente a gente acaba né? bom mas o o que aqui na universidade a gente além de ter prática lá dentro do barracão a gente tinha prática que isso aqui é aquelas salas ali perto do laboratório os laboratórios ali da fim do corredor ali vocês sabem onde é essa sala? aqui vocês tem aula lá isso bom na administração também a gente virava e mexia fazer esse tipo de roda aqui né? aqui tá o professor cordonho já se aposentou a gente fazer esse tipo de roda aqui por quê? ninguém sabia o que fazer a gente tinha ideias mas não sabia o que era o que era correto sabe aquela frase do Cazuza? suas ideias não correspondem aos fatos a gente precisava testar se as ideias correspondiam aos fatos certo? e aí o que que acontece a gente discutia com cada grupo de dentista que com auxiliares com voluntários discutiu o que nós vamos fazer aí as ideias pipocavam vamos fazer assim vamos fazer assado ninguém nunca tinha feito nada disso vamos fazer assim vamos fazer assado não sei o que o que vocês recebem hoje pacotinho fechadinho né? que o Adriano lá passa vai ser assim com a fichinha disso daquilo foi criado aqui desse jeito um laboratório o que que a gente combinava saia executava depois a gente voltava e discutia o que deu certo o que deu errado esse era o exercício pra ver a partir daí o que tinha dado certo se era uma coisa mais justificável todo mundo passava a fazer igual tá certo? a gente experimentava as estratégias como requisitar voluntário como abordar a família como não sei o que e aí vai né? então a gente fazer agora detalhe gente essa aqui é do CEDEP tá? ela se tornou nessa época a Delcione ela era administradora do Paranoá tá vendo? é a prefeita de lá né? administradora do Paranoá sou eu essa aqui é a coordenadora de odontologia na época doutora Patrícia Zampronha né? vamos lá a Patrícia não era aluna do curso certo? mas estava discutindo a dona Lourdes tá aqui no cantinho e aí tal estão os alunos os professores e a coisa tá rolando aqui o grupo tá mais ampliado né? com voluntários lá atrás e as coisas acontecendo aí né? é claro que tinha muita festa né? sempre tem né? quando a gente é aluno sempre tem mas o que a gente fez? a gente tinha basicamente dez estagiários de pós-graduação dois dentistas por equipe a chefia do núcleo normativo acompanhando quatro voluntários por equipe a gente tinha quinze equipes e oitenta voluntários cada família tinha quarenta cada equipe tinha quarenta famílias e no início a gente voltava de quinze em quinze dias nas famílias nosso trabalho era de quinze em quinze dias o voluntário atuava onde morava e fazia uma visita por mês a gente cobria só seiscentas famílias o que dava três mil habitantes em noventa e seis a gente mudou um pouco a composição mas era basicamente a mesma coisa deixa eu ver um negócio aqui e a gente tinha um processo de formação desse visitador eu adoro aula expositiva porque eu sou careta demais você vai ter sempre comigo aula expositiva e aqui eu estou dando aula expositiva de novo isso aqui é uma escola que a dona Lourdes lá mas além desse dessa forma tradicional aqui a gente também tinha essa formação em que em grupos olha aqui são dentistas alunos do curso de especialização esses daqui são os voluntários e elas estão treinando os voluntários para fazer aqui é o seu prefeito lá em Anápolis ele na época ele era aluno do nosso curso aqui já era militante lá do partido mas não não era prefeito não sei se era vereador acho que não na época o Antônio não era ok e está aqui a dupla deles dois alunos e de novo aqui os voluntários então por exemplo quando o Antônio hoje prefeito conversa sobre serviço odontológico ele tem essa sensibilidade trabalhada está certo a gente não sabe o que a gente vai enfrentar na vida o que o destino reserva o que preparou para a gente você não sabe se vai ser prefeito de uma cidade está claro você não sabe se você vai ser olha um próximo slide aqui você não sabe se você vai ser presidente do CRO de Brasília era atualmente mudou mas o o anterior doutor Júlio você não sabe o que a vida te reserva está certo e a gente tem aqui o Júlio a Kenia os voluntários e está lá preparando material instruindo ou seja qual é a base de uma estratégia de saúde da família é um bom trabalho de agente comitado de saúde se o agente funciona bem a estratégia toda começa a jornada com o pé direito está certo e como diria aquele ditado acho que é maoísta Mao Tse Tung falou isso uma grande jornada começa sempre com o primeiro passo não é isso o primeiro passo da grande jornada da reforma do modelo assistencial do sistema único de saúde o primeiro passo e o passo fundamental que a gente não pode mancar e tropeçar justo no primeiro passo é a formação e a qualificação desses agentes comitados de saúde então aqui está a Roberta aqui com as essa menina aqui era uma assistente social aqui da universidade não sei se era professora ou estagiária ou se era da graduação na época também deu um apoio para a gente dando os toques dos cuidados que a gente precisa ter com assistência social interagindo e aqui já é um trabalho das visitadoras já com a criança essa aqui é a dona Lourdes dá para conhecer aqui fazendo o trabalho de escovação o Paranoá hoje isso aqui está com muito mais cara de Itapuã do que Paranoá hoje Paranoá é outro isso aqui é cara de Itapuã Paranoá mudou muito mas de novo aqui por exemplo o Antônio com oh meu Deus o nome está aqui e vai fugir na época a gente a gente usava essas bombinhas para aspergir corante hoje vocês vão usar o tubinho de creme com revelador faz muito menos sujeira muito menos bagunça mas a gente mandava manipular aqui na universidade diluir a fucsina na época acho que era eritrosina porque acho que fucsina é cancerígena não tem uma coisa assim não sei a gente usava eritrosina por recomendação corava a placa e a gente essa diluição de eritrosina a gente punha nesse negócio aí de aspergir água em planta né bom não é uma coisa sob controle obviamente e com corante então piorou se você não tiver hoje um creme dental já com o corante que é o que vocês vão ter na disciplina existem aquelas pastilhinhas e existe também se você precisar de mandar diluir você compra em loja que vende aqui na Zanorte tem loja que vende produto para laboratório químico você vende lá eritrosina e manda diluir né eu não lembro de cor aqui a diluição mas na internet você pega isso diluição para corante você pode colocar naquelas pisetas sabe aquelas aqueles frasquinhos de plástico que tem a ponta fininha pois é você dobra aquele negócio ali granteia ele amarra assim pronto põe a tampinha é só uma pisetinha que você controla muito mais o jato quando você dá uma apertadinha tá certo então hoje ninguém precisa mais usar essas bombinhas mas na época o mais avançado que a gente tinha era a compra no supermercado na casa agropecuária mais próxima tá certo e a gente fazia lá o treinamento essa aqui é a minha atual esposa e eu acho que tenho certeza que definitiva mas o na época não era na época não era minha esposa de novo Marina era então coordenadora de odontologia de de planaltina aluna do curso a coordenadora de odontologia do DF todo Patrícia Zampronha e aqui a Lívia que era responsável por toda odontologia na farmácia central toda a distribuição de recursos aqui e aqui elas trabalhando juntos aí né você vê que as modas há 15 anos atrás era bem diferente a gente experimentava de tudo ainda mais absoluta liberdade se o dentista com tradição de clínica ali era Lívia se achava achava que era importante levar espelho sonda máscara gorro luva vai e faz logo logo se percebe que não é preciso tudo não isso tudo é preciso lá na clínica dá pra fazer um trabalho em condições de menor paramentação mais leve mais tranquila e tudo mais né você vê que aqui ela já vai relaxando olha como é que começa e olha como é que vai seguindo né hoje dois palitinhos de picolé aquelas lanterninhas de espeliólogo quer dizer sabe aquelas que vem da feira do Paraguai aquelas lanterninhas que põe na testa dois palitinhos de picolé pra afastar você nem põe a mão nada você só usa o palitinho olha joga a luz ali o foco um olha o outro registra ali também acontecia isso ela olha e canta as informações nós fizemos todo um levantamento também das condições de saúde bucal que chama levantamento epidemiológico onde a gente aqui já é a Marina fazendo a mesma coisa né e olha só essa menina aqui é só um zoomzinho nessa foto porque a Marina era o mais completo ET nesse ambiente dentista numa casa no Paranoá é alguma coisa igual um marciano na casa de alguém no Paranoá naquela época nunca ninguém tinha visto tá certo e tá aqui é uma coisa de admiração isso é claro que isso cria envolvimento isso cria vínculo e tudo mais e nós descobrimos coisas como essa aqui essa menina aqui adolescente lá com seus 14 anos provavelmente sem um dente cariado e que que explica isso hoje é fácil explicar mas naquela época se não fosse a caesbe com uma água muito bem floretada a santa caesbe nesta época que a gente fez esse levantamento se a gente fosse em águas lindas e abrisse a boca das pessoas se a gente fosse no sol nascente sol nascente acho que nem existia nessa época mas se a gente fosse sei lá no Engar lá em Lusiana e abrisse a boca das pessoas sabe uma criança com 12 anos sabe o que a gente esperava encontrar quantos dentes cariados não é quantas lesões de cara nem quantas superfícies quantos dentes não importa o tamanho da cara sabe quantos dentes a gente encontrava em média numa criança de 12 anos por que que a gente escolhe 12 anos como idade índice pra contar quantos dentes estão cariados gente o que que acontece aos 12 anos hein termina toda a esfoliação dos dentes descidos você só tem dente permanente na boca não é isso é o primeiro momento em média normalmente numa boca normal é o primeiro momento que você encontra uma boca só com dentes permanentes certo aí você olha pra que esse dente conta ok adivinha quantos dentes que a gente tinha o costume no levantamento nacional de 1996 feito pelo Vitor Gomes Pinto adivinha 1986 ai meu Deus 86 feito por Vitor Pinto quanto que hein chuta pode chutar 20 não 20 também é demais o dente acabou de nascer é esse dente aí esse dente o mais velho dos dentes na boca tem 6 anos na boca e o mais novo acabou de nascer e aí o que que vocês acham de 7 a 8 dentes cariados certo ou seja era praticamente um dente cariado por ano certo era a certeza de uma caria todo ano ok ok se a gente abrir a boquinha de cada um de vocês aqui e contar quantos dentes cariados nós não vamos fazer isso mas se a gente provavelmente nós não vamos passar de uma média de um dente cariado aqui eu duvido nós estamos com o que com uns 20 alunos aqui dentro 25 23 23 alunos eu duvido que nós temos 20 dentes com história 23 dentes com história de cari aqui dentro certo e se eu tiver só 11 dentes com história de cari aqui dentro o que que é história de cari ou está cariado ou foi extraído ou está restaurado por cari não é por outro motivo não não é por motivo estético funcional por cari certo se eu tiver 11 dentes e 23 alunos qual é a média do meu cpo aqui dentro 22 alunos e 11 dentes qual é a média do meu cpo aqui dentro hein meio não existe ninguém que tem meio dente cariado mas como fenômeno estatístico em média metade de vocês nunca tiveram cari metade de vocês tiveram uma cara em média mas estatisticamente o grupo teve meio dentes cariados isoladamente é uma coisa impossível de acontecer mas estatisticamente é possível como grupo está claro isso ok essa menina tinha cpo zero e a média nacional era cpo 7 ou 8 tudo bem quem conseguia esse zero era caesb e quando só caesb porque não existia dentista aqui não existia atenção à saúde bucal aqui só existia água floretada engenheiro sanitário não existia dentista não tinha mão de dentista nessa boca tinha mão de engenheiro tá certo em companhia de abastecimento de água essa aqui era o caso de maior proteção zero de cari mas na população de 12 anos na época do Paranoá só com a água floretada qual que foi o cpo que a gente descobriu quanto lembra que tem a proteção da caesb da água água floretada chuta menor que 8 né gente tá certo porque 8 era uma realidade de desproteção de ausência de qualquer fator de proteção tá claro água floretada ou qualquer coisa assim a média nossa lá era de 3,2 só a caesb sozinha ok sem um dentista tudo bem qual é a nossa meta hoje é possível que né bom vamos vamos não vou antecipar as coisas vamos lá aí tá o trabalho nosso se tentou de tudo passar videozinho usar macromodelo fazer de tudo tudo que a gente tinha aprendido a fazer em consultório particular a gente testava em condições domiciliares a gente testava a portabilidade do macromodelo testava a portabilidade do videocassete tentava a portabilidade do procedimento coletivo que a gente fazia em escolas a gente tentou fazer nos domicílios e a gente viu que que era portável ou não até o cachorro entrava nessa instrução de gênero oral se bobear né e tá aí a questão aqui desse slide que eu adoro esse slide porque quem que são os dentistas aqui os da esquerda ou os da direita quem são os da direita quem é o beneficiário o cidadão do mei eu adoro essa foto porque ela mostra nas roupas na paramentação as as questões simbólicas envolvidas tá certo o despossuído representando aqui a pessoa certo os dentistas querendo se aproximar ao máximo desse despossuído tentando cada vez mais se parecer com ele a roupa mais simples possível em que pés de óculos escuro ea máquina fotográfica na mão mas ele está tentando ao máximo chegar perto desse e esses dois aqui estão tentando fazer o que estão tentando com o jaleco branco e tudo estão tentando se diferenciar desse aqui é esse é essa situação aqui que permite a gente formar uma equipe e estabelecer uma relação de cooperação se a gente não se aproxima e não valoriza este agente comunitária de saúde se a gente não empoderar esse agente comunitária de saúde não enche a bola dele não dá a ele a possibilidade de se distinguir comunitariamente e se valorizar como alguém que está trazendo algo de bom para a comunidade a gente não consegue ganhar o trabalho dessa pessoa tá certo esse slide eu acho ele muito 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 expressivo do que é preciso acontecer tá certo eu ia citar aqui um esquema não vou citar o espírito das leis vamos lá mas não vou fazer uma analogia não não dá então aqui tá a dentista olhando a família né aqui a dentista com a mãe olhando a boquinha da criança sob as condições possíveis né tudo acontecendo aí e aí a gente mostrou conseguiu perceber o que se a gente dava escova e creme dental quanto tempo durava aquele creme dental o julho fez até um trabalho interessante como aluno ele começou a recolher os creme que a gente falava assim ó creme dental você entrega igual você troca casco de coca cola agora voltou esse negócio de trocar casco naquela época era mais comum né trocar o casco quer dizer você entrega o cheio e pega o vazio porque senão daqui a pouco eles estão só pegando o cheio e estão começando a vender distribuir aí perde sentido então você pra ter a certeza que aquilo estava sendo usado e as pessoas na aflição de ganhar um novo muitas vezes entregavam o que estava usado mas não completamente né e aí o julho começou a ficar irritado com o desperdício de creme dental ele contabilizou o desperdício falou que 10% do creme dental foi jogado fora não era exprimido até o final essa coisa do hoje é a racionalização hoje é politicamente correta e ecologicamente correta não desperdiçar né tá aí sobre todas essas sobre condições essas você não tá vendo aí um consultório com granito com equipe de última geração da cavo prof nada disso está vendo a boa escova de dente ao alcance da senhora com bobs no cabelo porque hoje é sábado e sábado como diria o vinicius né hoje é sábado um monte de coisa tem que acontecer no sábado inclusive aprender a usar o fio dental né que é uma coisa a mãe passando o fio dental no filho uma coisa fundamental né e as crianças fazendo farra com a boca corada que quatro horas depois já tá tudo diluído sumido né e legal né a farra se estende né sai pra caixa d'água vira banho de piscina uma delícia isso e a ficha olha vocês vão ver que essa ficha aqui que essa aqui é só a ficha de cadastro da família essa a gente não usa mais porque existe uma ficha padronizada no SUS que é a ficha A né mas essa ficha aqui ó essa ficha de visita nós não mudamos muito ela não tá na mão aí do professor Adriano da moçada nova aí melhorar esse trem mas a gente distribuir escova medir o índice de higiene oral simplificado pra saber quantidade de placa se tá diminuindo a quantidade de placa na boca das pessoas essa aqui era a minha filhinha né é a mesma na época hoje ela tá com 17 anos morando aqui em casa comigo Marina e eu na época isso aí isso foi parte do que ah relatórios a gente tinha por hábito também naquelas discussões pautar as discussões pelo seguinte método escreva os pontos negativos pontos positivos e sugestões era o que a gente tinha por hábito pra fazer a discussão das coisas no final aqui essa agente comunitária de saúde voluntária escreve isso aí ó nós aprendemos muito com eles devem ser os dentistas né o que eles passaram pra nós ensinamos ensinarmos as nossas famílias pra nós foi bom ter conhecido a Cláudio Sebastião né porque Sebastião era coordenador de serviço acho que era do SESI se não me falha a memória ou do SESC eu não sei eles trataram nós muito bem qualquer dúvida que temos eles sempre estão presentes e cada dia que passa nós temos mais prazer com o nosso trabalho não por obrigação mas por dever e satisfação as famílias que nós temos são muito participativas tem famílias que querem fazer parte do programa tem havido muito progresso com a nossa visita os meninos passaram a se interessar mais as mães ficaram felizes em ver que os dentes das crianças estão melhorando cada vez mais o que não estamos gostando nós não temos o que falar porque nós gostamos muito tá ruim aqui muito do que fazemos somos muito bem recebidos o que é bom além de nós estarmos aprendendo muito e ajudando a nossa comunidade ainda recebemos o tratamento odontológico que é uma satisfação pra todos nós sobre mudar nós não queremos que mude nada está bom como está voluntários fulano Beltrano Beltrano da equipe da Cláudia e do Sebastião aí está aquela fichinha que vocês vão provavelmente usar ela aí é isso aí isso aí na época eu trabalhei só uma analogia com o título do livro 100 anos de solidão uma analogia da distância 100 anos de solidão da odontologia isolada nos consultórios sem estar chegando a ter uma prática solidária isso aí é uma capa de um livro também que eu gosto muito desse livro isso aí eu li no meu último ano de faculdade gosto porque marcou chamado Crítica à Razão Utópica e aí é essa coisa de quebrar as cascas uma estrutura engessada para ter um homem renascido aí dentro são imagens que a gente utilizou para encerrar essa parte da apresentação do que a gente fez lá quais eram os propósitos e tudo isso a gente apresentou em 1996 lá em Curitiba o primeiro congresso brasileiro de saúde fiscal coletiva a partir daí os congressos foram tendo mais trabalhos mais trabalhos e hoje se vocês forem para Teresina no ano que vem vocês vão ver a quantidade de trabalho que tem curiosamente a disputa ficou entre Fortaleza e Teresina e Teresina ganhou viu é isso aí você é de Teresina beleza vamos nos encontrar o ano que vem lá então ok gente a ideia oi só fala quanto que foi o CPO depois o CPO nosso nós trabalhamos lá três anos por que que nós não trabalhamos mais de três anos porque o nosso trabalho era 100% voluntário era 100% voluntário quando ao final de três anos começou a existir o programa do governo com a secretária na época era a deputada Maninha estadual virou secretária de saúde e ela implementou saúde em casa lá e aí tudo que era voluntário passou a ser profissional e como a gente não tinha condição a gente não era governo não tinha condição de assalariar a gente ficou sem condições de manter a nossa atividade nós ficamos três anos o correto seria ficar seis anos por que que o correto do ponto de vista da o correto era ter ficado direto lá mas para medir o resultado seria necessário seis anos lembra que opa seis anos no intervalo lembra que eu falei que a idade índice é doze anos lembra quando é que começa a dentição mista aos seis anos não é quantos anos eu preciso para chegar aos doze anos eu preciso de seis anos eu precisaria então de ter ficado seis anos para ver o máximo efeito porém se isso nem sempre é assim mas se a gente analisar a curva da queda e projetar ela a tendência se a gente pegar a tendência aqui ó e projetar ela até os seis anos o CPOD projetado adivinha qual é o valor que a gente alcançou chuta lembra que no Brasil o CPO na época era sete e oito a Santa Caesb entregou para a gente três e meio e quanto é que a gente entregou como CPO projetado que é uma maluquice isso porque a gente tinha que ter ficado seis anos lá mas não deu para ficar mas se a queda continuasse quanto é que vocês acham um dois que tal meio sabe qual que era o CPOD do lago naquela mesma época chuta um vírgula dois um vírgula dois um vírgula seis uma coisa assim detalhe menos da metade do que se tinha no lago ou seja menos da metade do que o estado o mercado é capaz de oferecer o mercado na época quem mora no lago tem condições o mercado na época conseguia entregar CPOD 1.2 para as famílias mais ricas de Brasília nós conseguimos com as famílias mais pobres de Brasília entregar meio então a gente vê aí o que a força das políticas públicas em que sentido em diminuir as diferenças no país é possível fazer coisas que aproximem ricos de pobres do ponto de vista de qualidade de vida mesmo que as pessoas continuem pobres o ideal é que não tivesse pobreza que a gente viesse na Dinamarca está claro mas considerando que está fora do nosso alcance resolver a situação de pobreza pelo menos está ao nosso alcance modificar a situação de saúde e doença da boca das populações está claro isso legal né gente isso é um trabalho muito 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 gratificante é esse que a gente está retomando com a reforma curricular e com o pró-saúde e com o que a gente está aí com as práticas no currículo novo legal é isso gente então até semana que vem viu imana a gente está com ele eu acho que ele chegou atrasado talvez você é palco não é não 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 Obrigado.